Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Bate-Papo Empreendedora a gente vai conhecer a SOS Alergia. Eu tô aqui com a Sandra, que é empreendedora e fundadora da marca. Sandra, conta um pouquinho pra gente sobre a história da SOS Alergia, como que tudo começou. Então Yasmin, tudo começou quando eu nasci, porque eu nasci uma criança muito, muito, muito alérgica. Daquelas que tinha que tomar um monte de remédio, fazer inalação e às vezes parava no pronto-socorro. Depois de 23 anos sofrendo muito por causa das alergias, de todas as crises que eu tinha, tanto respiratória quanto de contato, eu descobri que o grande vilão e causador das minhas reações era o leite. E quando eu parei de tomar o leite, eu parei, eu não tinha nem pressão digital. Então a minha mão melhorou, meu rosto melhorou e eu diminuí absurdamente as minhas idas pro pronto-socorro, o consumo de medicamentos e comecei a ter qualidade de vida. Mas eu não tinha a empresa nessa época ainda. Um dia surgiu a oportunidade da gente montar alguma coisa. A gente já tinha outro negócio, surgiu a oportunidade da gente montar outro. E quando meu marido me perguntou se eu queria montar algo, eu falei, ah, vamos montar uma loja de produtos para alérgicos, porque assim, eu atendo a minha necessidade e eu posso ajudar outras pessoas. E foi assim que começou. Nós não tínhamos muitos alimentos. O foco estava mais na parte respiratória e alergia de contato. E as mães começaram a aparecer com as crianças, mostrando a necessidade que as crianças tinham de uma alimentação isenta de leite, de ovo, de soja e outros alérgenos alimentares. E aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a ir atrás de produtos e trouxe alguns. Mas as crianças criam um bolo, um docinho, algo que a gente não encontrava. E surgiu a ideia, então, da gente desenvolver. E esse tem sido o caminho que a gente tem feito. De desenvolver produtos que permitam que a criança sinta-se incluída socialmente nas festas, na festa, na escola, na família, em todos os lugares. Então, a SOS Alergia tem feito isso. Levar acolhimento, inclusão social, qualidade de vida para as crianças, através dos alimentos que a gente produz. Através da forma como a gente trata as mamães, os papais, as vovós que vêm aqui. Especialmente as crianças, porque nós somos apaixonados por elas. E, Sandra, a gente percebe, quando você fala da marca da SOS Alergia, que tem muita paixão, você ama o que você faz, né? Você acha que... de onde vem essa paixão? De onde vem esse amor, né? Pela marca e pelo trabalho? Você acha que isso move o seu trabalho, desde o início até agora? Com certeza. Eu sou apaixonada pela marca, eu sou apaixonada pelos nossos clientes. Muito apaixonada. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu comentei anteriormente, na conversa que a gente teve informalmente, que eu sou formada em serviço social. Eu queria assistente social. E eu brinco, né? Que Deus, em todo o seu jeitinho irônico de ser, me fez me tornar uma empreendedora. E eu acho que esse conhecimento do social, sem eu perceber, eu trouxe para a SOS. Eu acho que eu não conseguiria empreender numa empresa que não tivesse um propósito muito nobre. Se fosse só para ganhar dinheiro, eu não conseguiria empreender. E eu entendo que a gente acolhe, a gente inclui uma fatia da população que tem sido deixada à margem da sociedade. E isso, para mim, é muito especial. E aí, eu sou muito apaixonada mesmo pelo que a gente faz, mas não sou só eu. Eu vejo essa paixão nos nossos colaboradores, eu vejo a paixão nos nossos franqueados, eu vejo a paixão, inclusive, nos clientes, quando eles olham para a nossa marca, e ouço as crianças falando que o coração é porque a gente ama elas. Então, é muito gostoso. E Sandra, você falou um pouquinho dos produtos já para a gente, que são vendidos aqui, que são comercializados. Fala mais um pouco, quais são esses produtos, né? Conta para a gente o que vocês vendem. Bom, a gente vende uma diversidade de produtos. O foco principal hoje está no desenvolvimento de alimentos. Então, a gente faz bolos, docinhos de festa, a mãe comendo, a gente personaliza, biscoitos, doces, salgados, tudo isento dos principais alérgenos alimentares que existem. A gente tenta criar alguns produtos novos o tempo todo, inovar com respeito a produtos. E a minha alegria, por exemplo, um dia um menininho chegou, sentou na mesa, pulando de alegria, e falou, nossa, eu cheguei no McDonald's. Eu fiquei muito feliz porque a sensação dele, como criança que não pode ir no McDonald's porque ele tem alergia, é de que entrando aqui, sentando na nossa mesa, ele estava tendo essa sensação de estar num lugar onde para as outras crianças é tão importante estar. E aí ele poder se sentir como as outras crianças, para mim é muito especial. E Sandra, dentro de toda essa história que você contou, quando que o Sebrae entrou nela e começou a fazer a diferença, como você disse? Eu sou uma apaixonada pelo Sebrae, tenho até que tomar cuidado. Eu sempre digo que nós só somos quem somos hoje, e seremos quem nós seremos no futuro graças ao Sebrae. Como é que eles entraram na nossa história, na história da SOS Alergia e na minha vida? Nós éramos uma empresa muito pequenininha, a gente nem tinha grandes ambições. E um dia eu estava com uma dúvida muito séria e um cliente meu, que por acaso é consultor de Sebrae, ele apareceu no horário de almoço dele e eu lancei a pergunta para ele. E com muito carinho, ele ficou um tempão me respondendo no horário de almoço dele. No meio da tarde, eu recebo um e-mail com vários anexos referentes àquela dúvida que eu tinha. Na hora que eu recebi aquilo, eu fiquei muito emocionada. E eu comentei com o meu marido, a gente precisa conhecer o Sebrae, porque se ele é desse jeito, apaixonado pelo que ele faz, é porque esse negócio é muito bom. E aí foi quando a gente entrou dentro do Sebrae e começou a fazer cursos, treinamentos, participar de palestras. E eu falo assim, que cada palestra, cada treinamento que a gente fez, melhorou a nossa empresa. Sandra, você tem esta loja hoje aqui em Marília, né? E tem outras franquias também pelo Brasil, né? Isso. Nós temos algumas lojas, principalmente no Norte e no Nordeste. No geral, são pais de crianças com alergia alimentar, que vivenciaram o sofrimento do filho não ter o que comer, dele se sentir excluído de festas, e que se interessam em montar um negócio similar para que tanto seus filhos quanto outras crianças alérgicas também tenham a possibilidade de se sentir acolhidos. Sandra, para falar um pouquinho mais da marca da SOS Alergia, né? A gente ficou sabendo que você ganhou prêmios, né? Prêmios do Sebrae. Conta para a gente como foi isso. Realmente, nós ganhamos dois prêmios. Foram dois prêmios muito especiais para a gente. Até porque está junto com o nosso padrinho, né? Que a gente vem aqui, que é o Sebrae. Que foi e tem sido muito importante para a gente ao longo de toda a nossa caminhada. Um dos prêmios muito importantes, principalmente para mim como mulher, foi o Prêmio Mulher de Negócios de 2013 do Estado de São Paulo. Em que eu concorri com mais de mil mulheres e consegui ser a finalista aqui no Estado de São Paulo. O segundo aconteceu no ano passado através do programa ALI, Agente Local de Inovação. em que nós fomos finalistas na Confederação Nacional de Inovação, na área de organização inovadora. Concorrendo também com mais de 3 mil empresas. Lembra daquela pessoa importante que a Sandra citou lá no início do nosso bate-papo? Vamos relembrar. E um cliente meu, que por acaso é consultor de Sebrae, ele apareceu no horário de almoço dele e eu lancei a pergunta para ele. E com muito carinho, ele ficou um tempão me respondendo. Então, agora a gente vai conhecer essa pessoa, que é o Sidney, que está aqui comigo agora. Sidney, a gente viu como a Sandra falou que você e o Sebrae tiveram um papel muito importante na empresa. Conta um pouquinho para a gente sobre essa história do Sebrae com a SOS Alergia. A Sandra comenta muito que eu fui uma das pessoas que levou ela para o Sebrae. Eu conheci a Sandra em 2011, 2012. Eu vim comprar um produto para o meu filho aqui na época que ele estava com uma alergia. E a Sandra, como sempre comunicativa, perguntou, estava no caixa, ela perguntou assim, onde que eu trabalhava. Eu falei que trabalhava no Sebrae. Daí ela começou a fazer algumas perguntas para mim de algumas dúvidas que ela tinha. Acabamos conversando bastante aqui na hora que era o intervalo de almoço. E daí, depois, na parte da tarde, eu mandei um material para ela, que ela tinha essas dúvidas. E ela achava que eu não ia mandar nada para ela. Ela falou assim, ele não vai lembrar nem que ele passou aqui. Eu mandei esse e-mail para ela e a gente começou a conversar. Mandou outras dúvidas. Comecei a chamar ela para a parte dos treinamentos. Daí teve um programa que a gente fez, que era a parte do programa Sebrae Tech, que era a parte da identificação visual da loja. Apresentamos o projeto para ela. Ela gostou na época, fez o projeto. E daí começou essa entrada dela no Sebrae. Participação nos cursos, nas palestras. Participação no programa Paz. Nesse mesmo ano também que eu conheci a Sandra, a história dela, que ela contou a história dela também para a gente. Incentivamos ela bastante a participar do Prêmio Mulheres de Negócios. E ela, participo, não participo. No último momento ela escreveu a história dela e ela foi uma das finalistas no estado de São Paulo e foi representada também em São Paulo e em Brasília. Então assim, a Sandra é uma pessoa, uma empreendedora, que além de escutar o que a gente passa para ela no Sebrae, ela é uma pessoa que aplica. Por isso que ela tem esse diferencial. E a empresa dela tem se destacado esses anos junto com o Sebrae. Sandra, nós vimos que a principal missão da sua empresa é promover acolhimento, inclusão social e qualidade de vida, né? A gente está aqui com a Maria Alice, que é mãe de dois meninos que passaram por processos alérgicos e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Maria Alice, explica para a gente de que forma a SOS Alergia contribuiu para melhorar a vida das crianças. O diagnóstico da alergia, ele começa com um susto, né? Então é como se o mundo abrisse embaixo dos seus pés e você não tem para onde correr. No nosso caso, o primeiro lugar que a gente correu foi para cá. Então nós saímos do consultório direto para cá, eu chorando em prantos, porque eu não sabia o que fazer, o que oferecer para a criança. E aí chegando aqui, a gente já conseguiu sentir esse apoio, esse acolhimento, a explicação básica do que eu precisava fazer, de por onde começar. Então a SOS nos acompanha há cinco anos, pelo menos, né? Eu já tenho um mais velho que está curado da alergia, que está comendo biscoito o tempo todo. Se a gente parar para ver, tem imagens dele. E o mais novo tem um ano e meio e está fazendo a dieta agora também. E com certeza caminhando para a cura, mas a gente vai deixar laços aqui na SOS. Os laços estão criados, porque a gente se sente um pouco parte da empresa também. Sandra, muitas pessoas sonham em se tornarem empreendedores, né? Outras começaram agora. Qual a mensagem que você passa para elas de incentivo? Bom, a primeira mensagem que eu passo para elas é não desistam. Continuem sonhando, traçando metas e correndo atrás. A segunda dica que eu dou é busque ajuda. Não tenha medo de buscar ajuda. Não tenha medo de reconhecer que você é limitado. E se você tem conhecimento, continua buscando, mas coloque o conhecimento em prática. Então, o incentivo que eu dou para os empreendedores é coloque em prática aquilo que vocês aprendem. Não tenha medo de buscar instituições como o SEBRAE, como o SENAI, o SENAC, a CIESP, ou universidades e grupos de empreendedores, para que vocês possam aumentar a rede de relacionamentos e também aprender, aprimorar, melhorar e compartilhar também o conhecimento. Porque eu acredito que aquilo que a gente aprende, quando a gente passa, a gente pode ajudar outro empreendedor a melhorar também. Isso aqui na nossa cidade a gente tem construído. E a dica que eu dou também para vocês é tenha esperança sempre. Tenha esperança e quando vocês olharem para o que a gente chama de crise, para todas as dificuldades que a gente tem no país, acreditem que vocês conseguem vencer. Desde que vocês consigam fazer um planejamento, traçar uma estratégia, é possível vencer. Até porque todo mundo está passando pelo mesmo cenário. E a gente tem que buscar se diferenciar. Eu acho que é uma empresa boa, que todo mundo que é alérgico gosta dela. E que ela é uma empresa muito boa mesmo. Quem ama, cuida. E que ela é uma empresa boa, que 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 é uma